Dá pra ver que a luz... Que bem pra mim que é a luz... Tá lindo, tá lindo, tá lindo... Tô chegando com o seu dedo, né? Tô chegando com o seu dedo... Me dá um negócio de esposa... E é um pessoal louco, né? Eu tô chegando com o seu... Tem um cara que me pegou... Tem um cara que me pegou... Saúde! É, é... É... O que é o meu vídeo? É... Viachas lábio... Como eu chamo esse aqui... Não sei quem é... Tá com seu telefone... Ah... Você vai assim... Vai me matar pra lá... Eu fiz assim, ó... Gostei aqui pra mim, ó... É que eu tirei ontem... Bonita, pô... Tirei... Tirei do bar... Fala do bar... Coloca tudo do bar... Ah, é... É uma partida aqui, né? É... 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 A gente desenhar... Não... É... Você desenha? Não... É... É uma coisa... Ah... Não... Foi aqui... Que legal... Não fica pra essa foda... É... 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 Ou essa luz aqui ficou... Essa luz aí... Que estação foi essa? Desperto do trem Rapaz, eu nunca tinha andado no ônibus É igual o ônibus Sempre que tem a primeira vez Eu e ovo, tô convidada Dia nova, você andava nesse baque aqui de manhã Acho que pegou quando você foi pegar a pedaio Eu acho que pegou de baixo 5 da manhã correndo Não lembro o que você está aqui Acho que pegou esse aqui de baixo Eu tive aqui em 96, fazendo um curso de língua russa, pelo Kusk, e um mês, e aí o Getúlio deu clípsis, foi legal, ó, e pelo menos o certo alfabeto é necessário, pra gente eu queria se você localizar, pra ir tudo, se você na frente, agora eu achava linda, que eu tava left of that, só pra ver o que fez Rosado é engraçado é, todos fazem o primeiro mundo, é um didn't , então a gente vai ter que mandar todos faz um trem, todos faz pra um trem, se ele faz, 3,4,1, e esse A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL